Além da ilusão, Olivia vai beijar Padre Tenório. Na novela das seis, o padre vai acabar correspondendo ao beijo. Olivia sofre todos os dias pelo amor que sente pelo Padre Tenório. Ela já tentou se afastar, mas não conseguiu. E no capítulo desta quinta-feira, 5 barra 5, de Além da ilusão, ela não vai resistir e vai acabar beijando o padre, que vai corresponder. Pelo menos até ele se dar conta do que está acontecendo. Olivia e Padre Tenório, estarão na sala de projeção do cinema da Vila Operária, terminando de ver um filme de amor. Os romances sempre têm final feliz no cinema. Pena que na vida real não seja assim, dirá Olivia, toda sentimental. Tenório então, levantará o rosto dela com a mão, gentilmente. Você é muito especial, Olivia, tenho certeza de que ainda vai viver um amor de cinema, falará o padre. O amor eu já vivo. Só falta meu final feliz, falará jovem. E num impulso, Olivia beijará Tenório, que vai embarcar no beijo. Mas depois que ele perceber o que está fazendo, se afastará de Olivia. Virgem Maria. Isso não podia ter acontecido, dirá o padre. Por que não? O beijo é uma expressão do amor, o sentimento mais sublime, explicará a menina. Tenório vai ressaltar que ele é um homem de Deus, e que esse tipo de amor não é para ele. Por que não? É um homem de carne e osso também. Posso ser inexperiente, mas senti que gostou do meu beijo. Você correspondeu, dirá Olivia. O que será que o padre vai responder? Tchau. Tchau. Abertura